Eu vou aproveitar você, vai cedo eu vou dar uma corridinha, não adianta. O seu jogador tem que me puxar. O seu jogador tem que me puxar. O seu jogador tem que me puxar. Aí eu saí cedo, dei uma corrida e vim pro trabalho, né? Tá certo, boleiro, tem que focar. Já te falei que não é pra ir na zona do Paulinho, pô. Pô, cara, eu queria ver contigo, podia falar com o professor, né, cara? Cara, eu não fiz por mal, eu só queria ganhar o jogo, cara, entendeu? Ó, boleiro, tu me passou o pé no primeiro dia aqui de emprego. Tu não me escutou quando eu falei que era pra gente parar de beber. Mas eu vou te dar essa chance. Eu vou falar com o professor, vamos ver o que ele vai falar, mas eu vou tentar, vou tentar. Pô, agora eu vim com o teu parceiro, cara. Pô, valeu mesmo. Não, vou ver com ele mesmo, cara. Pô, eu só queria ganhar o jogo, entendeu? Não, eu sei que eu errei, cara. Eu tô redimido, cara. Sério? Fala com ele, tá? Tá, pode deixar com ele, eu vou falar com ele. É o parceiro. Eu vi que o teu parceiro, termina aí pra mim, tá? Vou lá tomar uma marca. Tá, mas... O cara é parceiro. Tá, mas... O cara da mão quer o braço, né? Sacanagem, pô. Tô cansadaço, tô cansadaço, hoje foi no chato. Olha o professor lá. E aí, rapaziada, beleza? Boa. Ô, bolheiro, vai lá e compra a bomba lá, vai lá. É, mas bolheiro que eu tô cansado, trabalhei demais hoje. Eu vi. Tu, correu? Só correu, né? Correu. Ô, pega... Ah, segura? Pega aqueles mais torradinhos, né? Ah, segura. Ah, eu gosto, mas eu pego a minha, vem. Ah, segura. Ótimo, fecha. E aí, feira, e aí, feira? Ah, fiquei sabendo que tu, o Didi, tomando uns Danone a mais ontem. O Didi até às manhã no campo, homem. Ah, Paulinho, a gente foi seguir aquelas tuas dicas lá, né? O Didi tava mal no jogo. Aí o professor meio que deu uma chegada nele. Eu lembrei da tua história de tomar o... Botar o Danone na garrafa de Gatorade, né? Aí o Didi tomou, só que ele acho que tomou demais. Aí o jogo rolando, aquele sol forte, que não vê, o cara desmaiou, né, cara? Ah, Marco, também, né, Paulinho? A gente vai nas tuas pilhas aí, cara. Ah, mas vocês são muito José, né mesmo? Tá louco? É, só que agora sobrou pra mim, né? O professor tá bravo comigo, né, Paulinho? Ah, ó, tá. Eu tô indo nessa, antes de ver. Ah, valeu. Obrigado, Marco. Ô, professor. O senhor podia dar mais uma chance pro boleiro, né? Ele não fez por mal, você não sabe? Ele só queria ajudar o time, queria que o time ganhasse. O senhor não entende isso aí, né? Ah, mas tu sabe, né, cara? Eu acabo me prejudicando, né? Fui eu que levei ele. Ah, desculpa. Não, deixou. Nossa. Quer namorar comigo? Não, não. É, Renata. Parece cena da malhação, né? É, mano. Desculpa, desculpa. Não sei como é que é, professor, mas ele, ele tá arrependido. Hoje ele saiu pra correr cedo, ele tá, tá, ele tá, ele vai mudar. Ele tá mudando. Ele tá se esforçando pra isso. Podia dar uma chance só pra ele, só um, só mais uma. Ah, tá, eu vou ver o que eu posso fazer pra dar uma chance pra ele. Não, não, mas fala assim, ó. Eu vou ficar de olho nele pro senhor. Pode ser? E o senhor dá essa chance e eu vou ajudar. Então tá, gente, eu garanto que eu vou dar essa chance, mas fica de olho nele, cara. Não, deixa pra mim. Ah, vai deixar ele pisando a bola de novo. Como é, Renata? Ei, ei, moça. Oi? Eu queria te pedir desculpa. Não, tudo certo. Não te machucou, né? Não, não, tudo certo. Acontece. Geralmente quem esbarra em mim é que nem esbarrar numa parede, né? Ah, é. Eu faço o pivô assim. Eu quase caindo. Mas eu... Mas tudo certo, acontece. Eu queria saber se a gente não podia casar. Como? Não, eu fiquei pensando aqui, se a gente podia se conhecer melhor. É, mas a gente recém se conheceu ali, né? Nem te conheço, nada. Não, mas aí por isso mesmo a gente pode se conhecer, né? É, não sei. Mas calma, primeiro eu teria que falar com o meu pai. Não, mas eu vou falar com o teu pai, não tem problema nenhum. Mas o meu pai é brabo. Não, mano, não tem problema nenhum. Eu vou lá falar com ele. Eu vou agora, se quiser. Sabe onde que eu moro? Tu mora no meu coração. Não, brincadeira. Onde que tu mora? Então, sabe onde que tem a quadrinha? Sim, sim. Eu faço muito gol lá. É, acredito. Tu desce o morrinho. Tá. A esquerda. Tá. É bem ali na casa 11. Casa 11? É, na esquina. Bem na esquina. Ah, tá. É bem fácil de achar. Posso ir lá amanhã, então? Pode, pode ir. Tá bom. Amanhã eu vou lá falar com o teu pai. Ah, então tá bom. Vou ficar esperando. Tá bom. Tchau. Tchau, meu amor. I love you. Vai do chá. Deixa eu ver. Ai, ai, ô. Eu voltei em torradinho, né? Eu voltei em torradinho, né? Ô, bolheira, eu sempre vou gostar contigo. Eu tava aqui conversando com o Didi aqui, cara. Acho que eu vou me arrepender, mas eu resolvi te dar mais um acho. Ô, professor, obrigado. O senhor não vai se arrepender, professor. Não vai pisar na bola de novo. Valeu. Não, fica tranquilo. Deixa eu contar. Hoje é o meu dia de sorte. Ué? Sorte no jogo e sorte no amor. Como assim? Cara, me apaixonei. Você apaixonou? Ah, conheci uma menina no mercado aí. Você foi comprar pão e voltou apaixonado? Ah, dá pra ver que tu não entende nada. Cara, tu não entende nada de amor. Tu não entende nada de amor. Ah, eu entendo. É bem coisa de juvenil ansioso mesmo, se apaixonado, mas dinheiro no mercado. Que ansioso é tu, cara? É negócio sério. Amanhã já vou lá conhecer os pais dela. Mas como assim? Tu nem beijou a guria na boca e já tá indo conhecer os pais? Ah, o cara não entende nada. Tu só enxergou ela no mercado, irmão? O cara não entende nada de relacionamento. Aposto que ela nem te deu moral de estar no soco. Ah, se for, eu vou lá tomar um banho, que amanhã é um grande dia, tem que estar bem descansado. Amanhã eu vou lá conhecer meu sogro e minha sogra. Ah, sorte no jogo e sorte no amor, hein? Ah, deve ser bem bonito. Deve ser bem bonito. Eu vou tomar banho. É, pelo menos o banho. Ah, uma coisa boa ela fez, né? Fez tomar banho. Ah, não. Não, é cada uma se apaixonar, né? É ansioso mesmo. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por...